Tem tapete, tem tapete, tem tapete, tapete. Tem meio, abre ligação comigo roxo, eu vou fazer uma flash, fiz uma flash. Eu voltei do L, voltei do L, tem tapete. Voltou, caiu o rato, caiu o rato. C4A, não, voltei. Rato, 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 laranja, rato. Olha isso, andando, andando. Batei um do rato. Vou vangar, bombear. Boa. Tô muito medo. Boa, rio. Ajuda a flash aí. Ah, qual foi do bagulho, mano? Porra, cara. Qual foi, rio? Que porra é essa, cara? O cara morreu falando igual comigo aqui, rapaz. Tchau. Tchau. Tchau.